Pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos estar fazendo essa laje aqui, que é uma laje da cozinha. A gente vai estar rebocando ela. O procedimento que a gente faz é sempre esse. Primeiramente a gente faz o chapisco, como vocês estão vendo aí. E a gente vai montar o andaime aqui. Temos umas pernas de andaime já aqui que fizemos, deixamos pronta. Vamos forrar toda a parte do andaime e vamos estar liscando. Primeiramente a gente tira o nível, vamos taliscar, começar a chapar a massa. E está finalizando aí o reboco e está mostrando para vocês o passo que a gente faz, o passo a passo aqui. Daquele segmento bacana, mostrando para vocês como é que vai ficar no final aí. Coloquei as pernas do andaime aqui. Colocamos as travas, bem pregado, bem travado nas paredes. Trava bem os cantos. Eu travo essa primeira madeira aqui, essa primeira tábu, eu travo nas pernas. Eu travo essa do meio. Pode ver que está travada aqui, uma para lá, outra para cá, esbirrada na parede. E aquela do canto também está travada. Agora vamos forrar com as tábuas. Aí o andaime está montado, forradinho. Bem forrado, bem firme, bem travado. Tem que estar bem travado para não correr risco de acidente. Então é isso aí. Vamos fazer o... Tirar o nível ali em cima e fazer o taliscamento agora. Aqui a primeira marcação que eu faço do nível, a primeira medida aqui, ó. E... Eu faço com a massa, né. Eu venho aqui, ó. Taca a massa na parede, ó. Dá uma queimada com a colher, tá vendo? Queima essa colher. Aí, ó. Aí eu pego a trena E faço a medida da laje, ó. Eu vou fazer a marcação aqui nos 15, ó. 15 centímetros eu vou marcar. Vocês podem estar marcando 15, 20, aí vocês veem qual que é melhor para vocês. Mas eu vou marcar com 15, ó. Né? Eu faço a marcação aqui com 15 centímetros. Ó. Esse é o nível que eu vou jogar para os outros cantos. Certo? Já fiz a marcação lá, como eu mostrei para vocês. Agora, com a mangueira de nível, né, a gente vai estar distribuindo os pontos. Ó. Todos os cantos, né. Todos os cantos a gente vai distribuir esse ponto. No nível. Onde der aqui a marcação da água, eu venho e marco. Depois de tirado todos os níveis, né. De bater a mangueira em todos os cantos. O que é... O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou medir. Do teto até no nível. Todos os pontos. Eu fiz a medida ali, eu mostrei para vocês que eu deixei com 15. Aí eu vou fazer todas as medidas. Né? Vou medir aqui. Vou medir todos os cantos. Depois que eu fizer a medida de todos os cantos. Aí eu vou ver o ponto mais crítico. Qual que é o ponto mais crítico? Por exemplo, se eu deixei com 15 lá e a que tiver com 14. Quer dizer que essa laje aqui, nessa parte da laje, ela está com um centímetro mais baixo. Então eu vou ter que começar a fazer o taliscamento por aqui. Né? A primeira talisca vai ter que sair sempre do lado mais baixo. Certo? Eu venho aqui, coloco a talisca. Aí eu vou seguindo as outras na minha medida. Qual que é o procedimento? Deixa eu pegar uma talisca aqui. O procedimento aqui vai ser esse, ó. Eu vou colocar a massa e vou colocar uma talisca. Né? A talisca é um pedaço de piso, cerâmica. Eu venho e coloco a talisca. Aí eu vou fazer a medida. Eu vou estar fazendo a medida aqui, ó. Dessa cerâmica aqui no nível, ó. Se der 14 aqui, eu vou ter que jogar 14 em todas as outras taliscas. Né? Os quatro cantos. Ficou com 13,5. Então eu vou ter que jogar todas as taliscas com 13,5. Correto? Aí a talisca mestre está toda colocada. Falei para vocês que vai deixar com 13,5 aí, ó. Né? Os quatro cantos foram colocadas as taliscas. Certo? Todos os cantos, ó. A medida sempre pelo nível, que nem eu falei para vocês. Então agora eu vou esticar a linha e vou colocar as taliscas do meio. Bem esticada, né? Estica bem para não dar barriga no meio aqui, ó. Então, aí, ó. A talisca do meio colocada. Está todo taliscado. Está vendo, ó? Três taliscas naquele canto. Três taliscas no meio. E três taliscas aqui nesse canto também, ó. Então é isso. Agora vamos preparar a massa e tacar a massa para cima. Pessoal, na hora de chapar essa massa aqui, ó, né? O que eu faço? Eu chapa o primeiro as mestres, né? Vou chapar a mestre aqui, ó. Chapar essa daqui. Chapar no meio e chapar do outro lado. Então é esse, esse é o procedimento. Primeiro chapamos sempre a mestre, uma massa boa. Olha aí. Esse aqui é o procedimento, ó. Cair um pouco assim é normal. É normal. Aí, ó. Vai chapando, pega a liberdadeira, quebra por cima, assim, ó. Né? Sempre que for chapar parede, teto, chapa sempre as primeiras mestres para poder ela puxar mais, e vocês fazerem a mestre depois com a régua e... e sarrafiar. Olha aí, ó. Bom, o procedimento é esse. A chapana quebra a ponta dela. Olha aí, ó. Esse passo para vocês aí, ó. Eu vou estar chapando a massa em todo o teto e volto para mostrar para vocês aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A laje, eu enchei toda a laje, aperfei toda a massa. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é réguar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mestre aqui, ó. Estou mostrando para vocês, ó. Vou colocar a régua aqui, ó. Né? De talisca a talisca e fazer a marcação da mestre, ó. Aí. Eu marcando a mestre assim, ó. Né? Eu vou estar fazendo todas elas. Né? Todas as mestres eu vou estar fazendo essa marcação. Vou réguar. E... Para poder estar fazendo... Reguando todo o pano. Vem como é que fica. Fica bem certinho, ó. Essa aí vai ser a guia para poder fazer a... A régua depois. Fiz a mestre certinho. Reguei as mestres, ó. Aqui, tudo certinho. Agora eu vou estar... Vindo, reguando o pano, ó. Ó. Você vê que é sempre... Vou deixar uma régua aqui, ó. Ó. Vamos lá. Ó. 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 Então é isso aí ó, foi de reguado, tampa os buracos, passa a régua de novo para tirar esse excesso né, e confere com a régua todos os cantos ó, coloca todos os cantos, coloca a régua, confere para ver se está bem certinho né, e agora o próximo passo é fazer, é desempenar né. E aí E aí Ficando de PVC pessoal ó, aqui ó, 100mm, fazer ó, a boca da caixinha da luz aqui ó, ficar redondinho. Para mim fazer a filtragem aqui da laje, eu uso uma espuma ó, né, se você quiser estar comprando filtro, vem os filtros né, você compra no depósito, mas eu gosto bastante de usar a espuma, a espuma é, na minha opinião é bem melhor, né, você vai estar sempre colocando ela na água aqui ó, você passa, passa ela lá ó, aperta ela não torce, se você torcer ela rasga, então você só aperta ela ó, tirou o excesso da água, aí vocês vem aqui ó ó, passa movimentos circulares ó, ó ó, sempre fazendo movimentos circulares, aí ó, passou esse lado aqui da esponja, você viu que ela, ela já agarrou bastante, bastante, é, areia, você vira o outro lado ó, vira o outro lado, tá vendo ó, e aí ó, passou mais ou menos essa quantidade aqui ó, pega ela, põe ela no balde de novo, aperta ela, tira o excesso de água, né, e passa para frente ó, isso aqui é uma beleza, eu gosto sempre de passar a espuma, né, porque, na minha opinião, é melhor do que aqueles filtros comprados, aqueles filtros comprados ele estraga muito rápido, você usou ele umas duas vezes, ele já descola da madeira, então fica, fica complicado para trabalhar, agora essa esponjinha não ó, você usa a espuma aqui ó, fica lisa, tá lisinho, acabamento perfeito ó, E aí Esse aí foi o vídeo de hoje, né, espero que vocês tenham gostado, o passo a passo que eu mostrei para vocês como que eu faço o revoco da laje, É, se vocês gostaram, não deixa de se inscrever no canal, dá aquele like para fortalecer e deixa aquele comentário aí no vídeo que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo!